Hoje não tem ninguém em casa, eu resolvi tirar o dia pra mim, véi. Olha pra vocês verem que paz, cara. Só o som do ambiente e mais nada, véi. Dormir horrores. Usou aqui essa pasta pra acabar porque eu tenho que ir pra aula hoje. E com isso a gente vai fazer um novo dia a dia com portáteis. Na verdade em busca do console perfeito, né? Porque o único que não apareceu aqui foi o Sup. E agora que a gente tá com o novo console desse, a gente pode brincar um pouquinho e ver como é que ele funciona na prática. Eu lembro que eu tinha feito um dia a dia dele, só que o vídeo ficou ruinzinho, eu deixei ele privado, tá ligado? Então hoje nós vamos corrigir alguns erros do passado. Eu tô aqui de boaça esperando uma encomenda chegar, tá ligado? Só que... Eu tô com preguiça, né? Morava, arrumar um trinho pra eu comer, arrumar pra aula e sair, véi. São quatro e tantas já. E pessoal, vocês já conhecem a placa de 100k do canal? Eu já até coloquei ela no lugarzinho dela ali, véi. Deixa eu ligar esse bagulho aqui. Gente, eu tenho um holofote na minha sala. Olha que legal, gente. Ah, por que que vai me ligar agora que eu tô gravando? Véi, vocês não têm ideia do tanto que eu fico bolado quando alguém resolve me ligar justo a hora que eu tô gravando, sabe? Mas olha que legal. Essa aqui é toda de metal, véi. E por trás ela tem tipo um aveludado, sabe? E ela é muito bonita, véi. Tem um espelhizão frenético aqui, ó. 100 mil inscritos, mano. É gente demais, véi. Na moral. Hoje eu vou sair com esse brinquedo aqui. Ele tá carregado, sabe? Ele não tem mostrador de porcentagem. Eu deixei ele carregando naquele dia que eu fiz o unboxing da hora que eu saí, que era às 5 horas da tarde, até a hora que eu cheguei em casa, que era quase meia-noite. E ainda tava com a luzinha vermelha aqui. Eu acredito que esteja carregado, né? Uma parada interessante de comentar sobre isso aqui é que ele liga até no USB, sem bateria nenhuma, sabe? Dá pra gente usar ele como videogame propriamente dito. Ah, tá me ligando aqui, mas eu deixei o celular no silencioso. Não vai me interromper dessa vez. Hoje eu vou ver se esse negócio aqui não me dá dor de cabeça, não me dá sono e não me dá dor de estômago jogando no busão. E quanto tempo isso aqui de carga realmente dura? Lá na caixa dele diz que ele dura de 3 a 4 horas de bateria, sabe? Eu acho que esse é mais do que o suficiente pra durar, pelo menos comigo, a semana inteira carregado, véi. Porque eu só jogo em horários bem pontuais mesmo, sabe? Tipo, dentro do busão, assim. Eu não costumo passar muito tempo jogando, não, véi. Eu acho que esse aqui é o console perfeito pra levar dentro da mochila, igual bastante gente falou aí nos comentários do unboxing. E, gente, hoje eu não fiz nada, nem arrumei cama, eu vou fazer isso agora. E vou arrumar um negócio pra eu comer, véi, que eu tô com a barriga doendo de fome, nossa senhora. E eu almocei bem hoje, véi, que que é isso? Vou deixar meu celular carregando aqui, porque ele tá com 38% de bateria e eu preciso ir pra aula daqui a uma hora. Ih, rapaz, olha o que que chegou aqui. Olha que doideira, véi. Esse pessoal chineses é muito inteligente, cara. MP4 player com cartão de memória. Porque se você declarar que isso aqui é um videogame, véi, vai vir uma taxa absurda. Mas, por exemplo, se você colocar alguma coisa aleatória assim, eles nem ligam não, véi. Quando vocês forem comprar qualquer coisa da internet, vocês fazem essa observação lá pro vendedor, sabe? Pede pra declarar com MP4, relógio, sabe? Smartwatch é uma parada muito legal da gente comprar, porque assim, eu acho que, a não ser que seja um Apple Watch, dá pra declarar como um relógio normal. Mas assim, eu acho que um Apple Watch ainda passa despercebido, porque é um relógio, tá ligado? Se você declarar ele como se fosse um relógio qualquer, quem é que vai ligar? Porque, teoricamente, uma parada de quase 4 mil reais seria de dar uma taxa à altura, né? Mesma coisa com o celular, véi. Você pede o cara pra declarar um valor baixo e colocar uma marca que a gente saiba que é barata pro valor da taxa não vir tão alto, porque não tem como você desmascarar aqui que ele é um celular, né? Não. E olha outro caô interessante aqui, o cara marcou como 13 dólares, véi. Será que isso é realmente 13 dólares? Porque se a gente for converter pro real aqui, deixa eu ver, 13 vezes 4, o dólar tá 4,75, eu parei o vídeo aqui pra fazer a conversão rapidão, vai dar 61,60 alguma coisa. Então esse também não é o valor real do BitBoy. Bom, galera, eu vou deixar esse console aqui pra gente fazer unboxing amanhã, porque agora eu vou pra aula, vou comer aqui. Tô até comendo um pedaço de bolo sinistrão, um bolo de banana, véi. Isso é que é bom demais. E como ele tá bem pouquinho aqui, eu vou comer o resto dele aqui, ó. Na sacola mesmo. Vou ali fazer um suquinho depois, uma vitamina, sinistrona. Eu comecei minha vida fitness, tá ligado? Parei de ver de comer gordura, não tô comendo muita coisa calórica. E eu vou voltar a treinar parkour de verdade, saca? Não só pra parecer. Projeto Mano Jobs tirar a pança 2020. Sério, véi, a barriga tá parecendo barriga de chope, véi. Eu tenho que parar com a minha folga. E, ah, voltando aqui rapidão, esse BitBoy é menor do que eu achei que seria, véi. A caixa dele é pequenininha. Porque também, né, PocketGo, também era menor do que eu achei que seria. Então, assim, eu acho que a gente vai ter coisas parecidas em relação a dimensões. Assim que eu voltar da faculdade, eu vou fazer o unboxing disso. Eu acho que até dá pra fazer um highlights, que é tipo, não exatamente mostrar o unboxing, saca? Mais mostrar um pouquinho do console em si nesse vídeo aqui ainda. Mas eu tô pensando na hipótese de fazer isso. Vai ser bom ou não? Porque isso automaticamente validaria o vídeo de unboxing. Mas vamos ver. Eu tô aqui suovão, baixando as músicas novas do meu celular, porque as músicas nele estão muito ruins. E é engraçado, véi, que eu sei que tem muita gente que vai estranhar. Caramba, véi. Pleno 2020, você baixando música? É, gente, eu ainda baixo música. Coloco tudo no MP3 do meu celular e fico ouvindo quando eu vou pra aula. É muito eficiente quando a gente não tem internet pra usar Spotify ou Deezer, tá ligado? Mesmo porque eu nunca cheguei nem a utilizar esses dois aplicativos. Eu custei pra aderir ao Netflix. Mesmo assim, cara, não fui eu quem assinei. Vocês estão vendo aí agora um idoso de 24 anos. É até bom, véi, porque assim, esse console aqui não tem entrada pra fome. Então eu vou ficar ouvindo música enquanto eu jogo dentro do busão, véi. Tô baixando as musiquinhas doidas, menino. Nossa senhora! Eu só acho que eu tenho que sair porque eu estou 15 minutos atrasado. Eu não ia levar mochilinha hoje, mas como eu vou voltar à tarde pra casa, tenho que levar mochilinha, tenho que levar o caderninho e também preciso levar blusa de frio. Porque nunca se sabe, né, meus jovens? É até bom que eu desatolo um pouco com o meu bolso da calça. Sinceramente, véi, eu tô muito ansioso pra abrir essa caixa, véi. Pena que eu vou ter que esperar até eu voltar da faculdade. Ah, diacho! Bom, eu vou levar o meu fone sem fio pra faculdade e esse negócio é engraçado, véi, porque vocês estão vendo aí a bateria tá drenando. Ah, olha os vistos! Eu tinha tirado essa bolinha aqui só pra testar o tanto de carga que esse negócio tinha. Parece que, mesmo sem precisar, ele tá carregando, olha lá! Eu acho que isso aqui não vai durar a noite toda, não, véi. Quer ver? Ó, vou tirar esse aqui também. Ele vai aparecer que tá carregando. Ele vai descarregar o negócio todo. E o foda é que isso aqui também é um powerbank, véi. Eu não consigo entender por que dele ser o powerbank com uma autonomia de carga tão ridícula assim, véi. É impressionante. E a bateria dele tá indo embora, véi. Tá os dois aqui parados, mais de um dia já era pra estar totalmente carregado e tá aqui como se estivesse carregando ainda. Lembrando que esse aqui é um fone razoável, tá bom? Não é nada incrível, não. Pra quem quiser experimentar essa tecnologia, é interessante, véi. Dá pra esconder isso embaixo da tuca. Quando eu tô na roga e tenta conversar comigo, eu tenho que tirar o fone debaixo da tuca pra escutar o que a pessoa tá falando, porque às vezes... Às vezes, não, véi. Nunca dá pra perceber que eu tô escutando música com as bolinhas desse tamanho embaixo da tuca. Bom, deixa eu desligar esse bagulho aqui. Desligar a televisão. Eu não desliguei o computador na Tora. Quando aperta aquele botão ele entra em modo descanso, tá bom? Não precisa de endoidar comigo, não. Esse portátil cabe de uma forma tranquila dentro do bolso. Nem faz volume, quase. E vocês tão vendo que a minha câmera tá desfocada, né? Caceta. Meu celular tá com 50% de bateria, eu acho. Então eu acho que isso aqui é o suficiente pra hoje, pelo menos. Tem que dar bateria pra eu gravar até chegar em casa, né, véi? Ou bateria até eu chegar em casa caso o imprevisto aconteça. Eu tô achando que eu vou levar meu carregador. Melhor, né, véi? Nunca sabe o que que vai acontecer. Vou estar na sala de Mac hoje, então eu acho que vai ter uma tomadinha lá pra carregar o telefone. E, ah, teve alguém que falou que nessa caixinha aqui teria um switch light. A fim de comparação, galera, vocês acham mesmo que aqui tem um switch light? Para a fim de comparação, olha o tamanho da caixa do switch light comparado a essa caixa aqui. Dá quase duas dessa, véi. E se caso fosse um switch light, viria numa caixa maior ainda? Porque eles não embalam um negócio purão assim e é pra você não, né, véi? Eu acho que nem quando é remessa grande assim os camaradas deixam assim cruzão do jeito que tá aqui. Mas definitivamente isso não é um switch light. Se liga, galera, na chavosidade do menino. Hoje eu tô com a camisa da FURIA Games e Fliperama 90. Vou fazer propaganda pra eles hoje. Essa galera da FURIA Games e Fliperama 90, tem boleia aqui, foi a galera que deu pra gente o Fliperama portátil, mano. Esse negócio aqui é incrível, véi. Vem com 7 mil jogos, tá ligado? Dá pra você jogar em qualquer aparelho que tenha uma entrada HDMI. Desde uma televisão desse tamanho até uma desse tamanho, se a câmera focasse iria me ajudar bastante. Se vocês tiverem interesse numa máquina dessa é só ir na descrição que aí vai ter o link de contato desse pessoal, beleza? Nossa, véi, meu tio podia emprestar o carro deles, véi. Que saco, nós vamos ter que ir de um no pé, um no outro. E busão. Vida de pobre assim, galera. Eu já pensei muito em vender meus videogames em tudo e comprar um carro, véi. Porque até dá, tá ligado? Só que... E aí? Com o que eu vou trabalhar, entendeu? Eu tô meio chateado, véi. Porque aquela hora que o meu telefone tocou era minha tia. Mas ela tava ligando pelo WhatsApp. Eu não tava conseguindo falar com ela. Aí eu falei com ela, tia Fatia, não liga pelo WhatsApp, não. Porque pelo WhatsApp é ruim. Ligação que não presta. Ela tentava falar comigo, eu tentava falar com ela e nada da mensagem dá certo. Aí ela ficou brava comigo e falou que eu tava dando sermão nela. E eu não gosto de dar sermão nos outros, véi. Principalmente na minha tia. Devido às circunstâncias do horário no qual eu saí de casa, eu acho que hoje eu vou chegar atrasado. Minha aula começa às sete horas da noite. Mas é até bom que agora tá um clima da hora, véi. Não tá sol nem frio demais. Vambora. Esse negócio que é engraçado porque ele parece que tá oculto. Ele é muito leve. Eu vou abrir esse trick depois de curiosidade, véi. Eu queria fazer um vídeo depois só mostrando os joguinhos que eu mais gostei que os melhores que tem nesse console aqui. Eu até tinha encontrado um que eu não vi há muito tempo, véi. Que era o Magic Carpet. Um joguinho que eu jogava quando era criança, véi. Gostava demais. Uma parada que eu vou recomendar a quem comprar esse console é pra não tirar a película que vem com ele, sabe? Porque assim, por mais que seja uma parada tosqueira, ela ajuda a proteger a tela do console. Você não vai encontrar uma película pra isso aqui, né? E não tem como abaixar o brilho da tela. Mas eu acho que isso é o que importa. É, galera. Definitivamente é impossível jogar contra no busão. É um jogo muito preciso, véi. Só que... Vez ou outra você não vai enxergar uma bolinha que tá indo pro seu lado e você vai morrer à toa. Coisa que você veria jogando parado. Mas temos outros joguinhos aqui que dá pra jogar de boaça. Mas o contra tem entre grande parte desses aqui é o meu favorito. Tá vendo? Porque não dá pra jogar no busão. Bom, véi. Eis aqui outro joguinho que marcou a minha infância mas não nessa versão que essa aqui é a versão de Nintendinho. Eu joguei isso aqui no computador com o nome de Shadow e era um jogo remasterizado. Depois eu vou mostrar esse jogo pra vocês. Esse aqui me fez lembrar demais dele, véi. Eu descobri esse jogo, cara. Eu fiquei, caramba, véi. É um jogo remasterizado de Nintendinho. Putz grila. No PC ele se chama Shadow e no Nintendinho ele se chama Legend of Cage. E o jogo ficou remasterizado e ficou bonito, véi. Nossa, foi uma daquelas remasterizações que eu falei desgrila. Tem o Legend of Cage 2 pro Nintendo DS que eu sinceramente achei uma bosta. Mas, velho, o do PC ficou tome. Beleza, eu não cheguei atrasado hoje e olha a minha carteirinha da UNA. Jobão sinistrão aqui na foto, hein? E mais quatro. Não, aqui é de graça. Real jogado fora. Tá aí uma boa parada pra gente passar o tempo enquanto a gente tá no intervalo da aula. Ó, eu queria que eu trago outro controlinho pra jogar com a Zeny, né Zeny? É. Só a gente me escutando o que ele tá falando que a gente fosse um confidente dos pensamentos dele na verdade. Como diz a minha mãe, eu tô no salvo. Vou esperar o busão até morrer hoje, véi. Hoje nós temos uma parada extra na mistura pra testar que é a questão desse console aqui no ponto de ônibus, né véi? Ele é um console barato pra caralho. Não é algo que se alguém te roubar você vai poder comprar amanhã, por exemplo. Mas é algo que a gente em boa parte compra pensando já nessa hipótese. Pode ser roubado e como é baratinho não vai fazer tanta falta sim, né? Não vai ser tão difícil pra comprar outro. E como os joguinhos que tem aqui não salvam, véi? Pô, o que importa, cara? Não vai ter aquele sofrimento de começar o jogo todo de novo. Já que toda vez que a gente desligar ele vai ter que ter sofrimento querendo ou não. Cara, eu investo doidão do Rappi, viu? Eu queria ter uma bicicleta pra descer esse negócio todo. Na época do Yellow eu desisto aqui há milhão, véi. Só que infelizmente eles fecharam as atividades aqui no Brasil. Então, deu ruim pra caramba. Eu até já gravei andando de bicicleta de patinete aqui, tá ligado? Gente, eu vou guardar esse celular aqui porque eu perdi a noção do perigo. Isso é um perigo. Galera, se um dia vocês me virem na rua e me chamarem por um motivo eu não responder me cutuca porque aqui, ó eu tô ouvindo isso, véi. Nossa senhora que bandido de retardado. Podia bater e ralar até o branco do oi, véi. Sabe qual que é o maior problema de jogar enquanto você espera o busão? É que ou você presta atenção no jogo ou você presta atenção no busão chegando. Eu já perdi ônibus dando esse mole, véi. E brincando aqui eu acho que eu quebrei a pontinha de trava da tampinha do joguinho aqui. Tadinha, sacanagem, véi. Bom, pessoal, a última vez eu não gravei mas hoje eu tô com aqui meu amigo Patrick. Sou avô, o dedo busão. E vamos ver qual que é a impressão que ele tem com esse joguinho. Não falei nada, só botei na mão dele. Tá, tô. Sabe como é que liga isso? Aí, ó, descobriu. Ele tá ficado, véi. Eu tô mesmo, mano. Não esperava isso, não. Não esperava um... Esperava um minigame, não esperava um navio? É um minigame, mano. Aí, tá vendo? Carro de corrida. Nem deve ser de corrida, quer ver? Nossa, nada a ver com corrida, véi. Tipo um Berman. Não, peraí que eu vou de novo. Carro louco. Carro louco. Eu juro que eu vi isso, cara. Tá louco pra caralho. Aqui, ó. Carro de corrida grande, ó. Carro de corrida grande, véi. Só os quatro filhos do jogo daí, já era. Ah, mas mesmo assim, pô. Dá pra passar o tempo. Ah, véi. Porque fica no busão. É, ó. Mas o jogo de carro de corrida grande é da hora. Que joguinho é esse, véi? É o carro de corrida grande, pô. É o mesmo, ó. Ah, véi. Não sei que jogo é esse, não. Eu acho que tem muitos joguinhos da hora aqui que dá pra... Dá, só. Dei um jogo muito legal aí, cara. Quem é que tá bolado aqui me esperando chegar? Tá vendo, gente? É sem vergonha esse dele, véi. Ele rosa pra mim, querendo carinho. Né, chorão? O que foi, neném? Olha, véi. Eu acho que precisa de um pouco mais de experiência pra gente falar um pouco mais sobre esse console aqui. Porque eu passei muito pouco tempo com ele. Tipo, véi. Um dia que eu precisasse realmente esperar alguma coisa. Ou ficar o dia todo fora de casa, sabe? Só com esse console aqui. Porque, sei lá, véi. A galera que me conhece sabe que... Eu sempre guardo o telefone no bolso e vou jogar no portátil. Meu telefone não aguenta rodar jogo, véi. E eu prefiro não colocar jogos na memória do meu celular pra poder ter espaço pra gravar os vídeos. E eu, hoje em dia, não tenho nenhuma vontade de jogar os joguinhos que tem na Google Play, sabe? Porque tinha um joguinho que gostava de jogar muito e era o Fruit Ninja. Só que o Fruit Ninja não roda no meu celular, véi. Olha a que nível chegamos. Mas, sei lá, véi. Pra mim tá suave. Enquanto o meu celular estiver funcionando a câmera, pra mim vai dar pra trabalhar, fazer uns negocinhos de boa. A partir do momento que a câmera dele não funcionar mais ou já não for padrão de qualidade... Ela já não é, sabe? Mas ainda dá pro gasto. Eu vou fazer uma atualização de hardware. Eu já queria fazer isso ultimamente, mano, mas eu tô um pouco apertado com as finanças. Se não fosse o Doom Eternal, eu compraria o celular novo. Mas, infelizmente, nós temos esse empecilho que é a nostalgia e a vontade de ter um Doom, cara. Putz, grila. Esse mês é Rip and Tear Until It's Done. Galera, ritual padrão. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nada que tá rolando por aqui. E agora, eu vou fazer o unboxing desse negócio aqui. Falou, pessoal.